Certa noite eu tive um sonho esquisito Quero contar o que me aconteceu Eu fui conhecer o rei do cangaço lá em Pernambuco onde ele nasceu Quando lá cheguei fiquei assustado Era cangaceiro por todo lado Eu vi tantos cabras da cara feia, chapéu de couro e fuzil na mão Logo perguntei, já fiquei sabendo que era a turma do Lampião Eu entrei no bando sem ser chamado Pra beber cachaça e comer virado Logo veio um cabra me perguntando Da onde vem, qual é seu destino Eu lhe respondi, venho de São Paulo Pra conhecer o tal verbo lindo Me deu a resposta sem embaraço Eu sou Lampião, o rei do cangaço Já mandou seus cabras me fazer teste Eu quis escapar, mas tava cercado Eu perdi a fala e suava frio Vi sair peixeira de todo lado O que ia ser de mim eu não sei De graças a Deus quando eu acordei Por favor, a ser de mim eu não sei E aí Obrigado.